E aí galera, aqui quem fala é o Sandro e hoje eu vou estar trazendo aí algo um pouco diferente Kerbal Space Program no PC, eu comprei ele no meu notebook, como estava na promoção até o dia 7 de setembro estava bem barato, já comprei, aproveitei e comprei as duas DLCs, eu vou estar mostrando aí para vocês como é que é, e eu também já baixei alguns mods que são bem interessantes Começar já aqui no prédio de montagem, notem que tá tudo em português porque tem tradução, muito bom E bom, logo de cara aqui a gente já vê que tem bastante coisa diferente, tem várias coisas diferentes tipo isso aqui ó, Kerbal Arm Clock é tipo um, era um mod só que agora virou um, uma coisa do Vanilla que tem os mods que eu botei, tipo ó, essa cápsula aqui é a cápsula normal, MK1 e ela tá toda diferente porque o mod que eu botei, ele mexe nas texturas para deixar bem realista aqui ó, aqui ó, aqui ó, módulo cupla, bem mais realista do que o da versão normal e também ó, tem bandeiras personalizadas que dá para te importar para o game, isso ali que eu fiz também tem vários tanques de combustível Esse mod aí que deixa as coisas mais realistas é o mod Restock, é o nome Deixa eu ver aqui ó, escuro de calor, ó Dá para mudar de cor Tá pretão assim, bonitão Painéis solares também, ó Pera aí, deixa eu botar uma Aí o Probe também dá para dar, esse aqui é o, o HE Mudar a cor dele Tem os painéis solares agora da, que esses aqui são do Vanilla Que é da nova, da nova atualização, da 1.12 Bem, tem esse que é o, fica redondinho Da, da, Cygnus E tem esse daqui que é o Giganter Que vem do mod Restock, que daí fica bem mais realista Parece os da Estação Especial Muito massa Tipo, a maioria das coisas é tudo mudado Ó, isso aqui ó, as células de combustível, as baterias Os experimentos É muito massa E Eu também baixei um mod Que adiciona vários motores Motores, motores criogênicos Ou seja Motores que funcionam, hidrogênio, metano Vários Motores desse tipo Esse aqui ó Que é tipo O RL10 Do Atlas e do Delta IV Heavy E aí com esse Essa tubeira Extensível Que dá para Dá para aumentar e diminuir Também tem essa aqui Do Centaur Que é o segundo estágio Do Delta IV E do Do Atlas Muito massa também Tem vários outros motores Tipo esses Será que Que eu não sei Mas acho que a maioria deles Ou todos São Cópias Cópias não São Recriações da vida real E ó Tem esse aqui ó Que é o Main Sale Que esse daqui Já é do Restock Que é o Ele tem no Vanilla Só que o Restock Troca a A textura dele Muito massa também Ele troca todas As estruturas de todos os motores Menos esses De DLC aqui ó Esses dois aqui Ele não O mod ainda não mexeu Também tem vários outros motores Tipo esses aqui ó Que funcionam com metano líquido O Raptor Do Starship O BE4 Do New Glenn E tem vários outros Que eu não conheço Tem o Raptor Pro vácuo Tem vários outros aqui Tem esse gigantesco aqui ó Também dá pra estender a tubilha Tem esse daqui ó Também que eu esqueci de mostrar Que é o do Delta 4 Heavy E dos outros também Olha aí E bom Pra mostrar as outras Coisas Que tem de diferente Eu vou Vamos construir uma Navezinha aqui Sei lá Dá um satélite Dá esses pernas solares Que eu gosto bastante deles Dá dois Dá um Antena Separador E um adaptadorzinho Aí pro Botar o ferro aí embaixo E aí E aí E aí E aí Agora vamos fazer o nosso segundo estágio Deixa eu ver aqui E outra feature Também tem, ó Dá pra gente trocar o combustível Pra usar aqueles motores criogênicos Então esse branquinho assim mesmo Tá, esse Esse daqui não Deixa eu ver Pode ser esse aqui Esse dois tipos Então a placa de motor Que se não vai ficar menor A carenagem em volta do motor Pronto Vou emboto o desacropador Ou eu não vou subir que não precisa Colocar tanque Disso aqui embaixo Deixa eu ver que cor que eu vou botar Vou botar essa cor metálica aqui também Que é do mod restock Como eu disse Ele troca as texturas Dá outra placa de motor De dois e meio Dá uns quatro motores aí Isso aqui é muito grande Vou botar um desse Só um desse Vamos ver Então vamos botar aqui agora Hidrogênio 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 e oxidante Hidrogênio e oxidante Que aqui dá Caramba Bem pouco delta V Então acho que a gente vai ter que botar Como ele tem muita força Acho que dá pra gente botar bem mais Tante de combustível Ou fazer um estágio maior Vou pegar aqui Vou pegar aqui Dá um adaptador aqui embaixo Fazer um 1.3 3.8 Métro Isso aqui Dá um laranjinha Porque vai hidrogênio Vai precisar Essa proteção Isso aqui tem combustível também Hidrogênio Subir mais um pouco Não dá pra acessar lá A parte de baixo do foguete Dá uma plaquinha de motor pra Ficar certo Deixa eu ver Dá pra gente botar vários Tipos de motor Vamos ver Vou botar um motor só E como é que ele se sai Tá com essa capinha 3.2 Caramba Acho que já dá Isso aqui já dá Coimbra que esse motor Que em vez de ele Fazer o gimbal Ele usa A saída do Do turbo pump Que é um Mesmo sendo Closed cycle Eles pegam um pouco Dos gases Pra direcionar O foguete Na Na subida Porque ele não Mexe pros lados A A tubeira Como isso aqui Tá parecendo muito Um Atlas Sei lá Um Atlas E um Delta 4 Um junto Com o outro Que não Botar um Booster sólido Também Tchau Tchau O que que tá menor, véi? Parece que tá menor, mas é porque tem uma... Uma estrutura ali em volta da coisa, parece que tá diferente dos tamanhos, mas não tá não. Vou colocar uns põezinhos estrutural, os struts, salvar, também dá pra gente mudar aqui a cor, ó, igual faz nos tanques, ó, o preto, o preto como é que fica bem mais bonito que na versão normal, laranja, tem dourado, prata e metal. Deixa eu botar esse preto aqui, ó. Eu ia botar esse metal ou botar metal aqui também, com massa. Salvar, vamos ver os estágios, ligar tudo junto, me separa. Primeiro separa o motor, depois liga, porque ele demora um tempo pra abrir a tubeira dele e a BIMAS é separar os estágios em tempos diferentes. Estamos aqui, agave-se aí. 3, 2, 1, peraí. Preciso botar o outro, ó. Lançamento. Que bonitão. E esse tem um mod que é o Waterfall, que é o que deixa, que mexe no fogo que sai dos motores. E ele que deixa ele com esse jeito realista aqui, ó. Esse aqui é igualzinho. O do motor de hidrogênio é igualzinho da VDR, ó. Bem fiel. O único ruim desse motor é que ele não tem gimbal, então fica bem difícil de controlar o foguete. Tem que ser bem aerodinâmico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos indo um pouquinho rápido demais, eu acho Tá começando a ficar um pouco quente Mas Acho que tá tudo indo Tudo certo Até aqui tudo bem É, esse estádio é muito poderoso Ainda vai ter 1500 de delta V sobrando Você pode ver que o fogo que sai do motor já tá bem para os lados É também uma feature desse mod Que quando a atmosfera vai ficando mais fina Os gases vão indo para os lados assim Não para baixo Isso acontece na vida real e é bem realista isso no mod Para os estágios O estágio ainda tem no combustível Agora vamos abrir o motor E eu esqueci de trocar para hidrogênio Que legal Voltar para o prédio de montagem Esse aqui tem combustível Não Deixa branco Apertar um botãozinho e o foguete deu tudo errado Bem-vindos à vida real Vou fazer tudo mais rápido Senão o vídeo vai ficar com a maior hora Eu também estava pensando em Criar um modo carreira Que eu já criei esse save Para ver como é que era Se tinha esses motores criogênicos Na árvore tecnológica lá E eu acho que eu vou começar uma série Para, tipo, de dicas Para começar no carreira Assim, tipo, como evoluir a árvore tecnológica Como fazer a primeira missão Para a lua Usando, basicamente, os motor Velho e tanque de combustível Pequenininho Acho que o próximo vídeo Talvez seja isso Conto com o apoio aí de vocês 40 quilômetros de Apoastro Então, meu filho, volta para o lugar Eu acho que é porque eu botei hidrogênio O hidrogênio é muito leve Vamos tentar salvar a missão Acho que tem bastante Segundo estágio ainda Para queimar Tentar esperar ele se estabilizar E sei lá Não tem esse R Porque eu ativei Até pegar uma Uma órbita bem Com um apoio bem distante Ali no tempo Nada Nem tudo está perdido O bom de ter um De ter sobrado combustível Na outra Na primeira tentativa É que Agora não vai sobrar nada Caramba, nem via o apoastro A gente está com um milhão de apoastro Meu Deus Olha isso Aquele motor não é roubado Eu não sei o que é Só entrar em órbita mesmo Vamos abrir o motor Ai, que massa Dessa vez Ele tem combustível Vamos abrir o ferry Apontar para a manobra Por aí Dá para abrir os parneses solares Também Entender os dois Fazer o warp Me distraí por um segundo E agora a gente tem Uma posse de um milhão Vamos começar bem devagarinho A gente tem que acelerar mais Uma câmara muito pequena A gente já fez basicamente Todo o serviço Vai sobrar Quatro mil de delta V ainda Olha que fogo azul bonitão Esses motores são muito massa Estou louco Sempre que uso um mod assim Já está ótimo Agora tem isso aqui Ferramenta de manobra Do Vanilla Do Kerbal Vanilla E foi adicionado Na última atualização Eu não sei se foi na última Para falar a verdade Que permite Opa A gente está com inclinação demais Não vai dar para Droga Espera aí Tem uma nave aqui Se eu pegar e for até aqui É porque tem muita inclinação Estava dizendo ali um aviso Vamos tentar No ascendente Que começa com A Então antinormal Vamos chegar lá Vamos trocar a inclinação E vamos Porque ele está basicamente Em 90 graus Aqui Vamos tentar fazer uma Uma brincadeirinha Vamos ver se a gente consegue Sei lá Ir para Ju Porque tem Quatro mil de delta V Chegar um pouco mais perto Eu estava indo para a correção A gente tem de monte Um lançamento Que tinha tudo Para dar errado Eu acho que não está dando certo Tá bom É isso que tem para hoje Desmarcar Ué Acho que não Não vai dar certo não Vamos só soltar A Satellite É Não dá para desorbitar Coisa que eu esqueci De botar O probe Deixa eu botar para a terra Vai dizer que é Realista Aí Bom é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa um like aí Se você quiser mais Também do De Carbo De PC Até a próxima Valeu E fui E até a próxima E aí Tchau Obrigado.